Hey guys, olá pessoas lembrem do meu canal, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar como é que foi eu na praia de Santa Catarina, entendeu? Pombinhos, fui em várias praias, saí com meus amigos à noite espero que vocês gostem do vídeo, porque tá babado, entendeu? eu mostrei que eu saí, que a gente foi andar, a gente ficou fervendo, brincando, zoando lá em Pombinhos, a gente foi babado então é isso gente, espero que vocês gostem do vídeo, curte, comente, compartilhe se inscreva no canal e ajude eu chegar a 12 mil inscritos no meu canal, tá bom? 12 mil só, no começo mas é isso gente, eu mostro pra vocês o que eu aprontei lá, entendeu? eu saí à noite, a gente foi tomar açaí, a gente ficou brincando na pracinha lá então é isso gente, foi babado, espero que vocês gostam do vídeo e curta muito o vídeo, que tá muito engraçado tá muito engraçado, gente, assistem até o final é isso, beijo, até o próximo vídeo no vídeo de hoje, a gente tá na onde, bebê, Flori? ah, mentira, aí Santa Catarina, pombinha e eu tô de máscara, né, bebê, porque a gente tá anda prevenida, querida, eu não queira me tombar tô chegando aqui, ai meu Deus, no cacho de abatinho tô dirigindo um carro, tô de motorinho pro monte logo mais, tem mais vlogs vou mostrar mais coisas pra vocês tô indo pro carro agora, depois eu mostro o vlog e a mini casa que a gente vai ficar, é isso tô na praia, caralho sou vlogueira, caralho respeita, olha elas, achando que é de férias com o ex, querido eles vão falar que eu tô na pior pior vai tá a hora que eu chegar em casa, pagar os boletos mas aqui tá babado, olha que água gelada isso, porque eles falaram que tá gostosa tá quente, que nem sente, a gente sente ó, o friquito deles olha incrível, né mas a gente é blogueira, a gente sente ô Leandro, empresta o seu óculos pra mim de blogueira eu vou pegar um óculos pra eu olhar o vídeo se eu tô gravando certo, essa blogueira um beijo olha elas, achando que é de férias com o ex ó, você tá querendo seduzir quem, Ala? olha, tá pelada, Brasil só tá de fita isolante Anira, que você faz isso, Anira depois de uma logueira cadê o... não, eu não filmei não o óculos não, mas se eu for colocar alguma coisa, você corta o fundo vou correr um pouco, tá bom? elas que lutam, caralho gente, no museu vamos olhar isso que paraíso, gente agora eu acho que eu tô belíssima olha, a Beyoncé tá diferente essa garota a Beyoncé tá diferente, né? meu Deus Top Mory garotinha vou mentir pra vocês, né, caralho que tal, que o pessoal fala que sabe que tá bom mas tá um estilo dos cor pode vão ver cardastra, meu Deus somebody help me please somebody help me please hein, preciso de respiração boca a boca porque eu fiquei nervosa, viado é só isso não é a maviado é o boy que eu tô rindo viado, olha isso falda garota não, gente antes de você me perguntar com quem que eu tô na praia eu vou mostrar as bandidas as Kardashian perdidas eu sou a mais bonita das Kardashian menina, eu tava me afogando vocês não viram como? meu Deus o que? eu até lá tá tirando foto gente, foca na cara dessa demônia essa daqui é barraqueira oi essa daqui é amor não vou contar o nome de guerra, viu porque a gente não pode contar o babado a gente faz a obra mas a gente não conta a mista olha essa daqui só que é sombra e água fresca, né rica é outra coisa, né amor rica, né é se você tá na pior, amor não sei o que é isso a outra foi lá, amor fingi que ia tirar foto, né o bombeiro tá olhando pra mostrar o bombeiro venha que eu tô sua cat everdance se eu rodar aqui, amor vai mostrar que eu tô em chamas toca na cara da demônia séria menina que orgulho pendurada em cima do babado tava ali fazendo um exercício e o babadeiro que eu vou mostrar pra vocês agora ó, filma aqui, Alan a gente vai trabalhar ali agora a gente é instrutora como que funciona pega, pega pra mim e let's go, gente vamos manhar em pombinhas vamos lá um, dois chega com essa falha assada porque eu não sou famosa pra ficar pegando esses mitos lá tudo caixão no macho o viado o que você tá aprontando aí, viado? ah, ele tá preferindo ficar no jorrasco com meus amigos ele não quer com ele tá difícil a vida do viado, viu? a vontade de dar é babado a vontade de dar é babado, hein? essa aqui é a minha bandeira procurando o que fazer pombinhas, gente não tem nada pra fazer, entendeu? a praia só mas só amanhã cedo ui, esse aqui não tá inteiro não esse aqui deu bom gente, o que a gente vai aprontar aqui? a gente tá igual uma louca no meio dos negócios, olha só aprontando o nosso rolê é esse, entendeu? a gente vai causar na estrada onde a gente vai causar o outro gritando mandando se manda nude do cu no meio da rua com o cara na janela olhando vai achar o que? palhaço, né? é babado, viado aquilo foi babado eu acho que a gente tem que malhar então é o que tem pra outros vamos malhar, gente malha aí, ala vai malhar, gente sabe onde a gente vai, gente? vocês decidem onde a gente vai que eu sou blogueira sim, lá no fundo de Campo Grande não onde é Campo Grande? naquela última rua não onde é o Cúpulo Largo é aqui, só que é lá então vamos, então? vamos, Berenice vamos, vamos a gente vai sair agora vamos lá pegar o carro, viado mas quem não manda? o e-mail eu mando, o e-mail tem um wi-fi aberto mas você manda aberto assim, é roda ou preto? ai, que horror ai, pelo amor de Deus, né, viado uma hora dessa perguntando a cor do buraco peraí, eu vou mostrar peraí é uma hora dessa ele quer ver a cor do buraco então é isso, gente vamos lá no negócio ou não vamos? vamos lá, gente logo pegar o carro é rocinha é rocinha ai, Berenice Berenice, se eu sou branco que cor que vai ser o buraco, né? é a cor dos lábios é a cor dos meus lábios vermelho, olha de Gisele Bint a cor da pp que é de vocês não é a cor do lábio mas todo mundo começou a olhar todo mundo oi, pessoal do blog do blog? blog? blog do blog do José Henrique Grass a bisca tá procurando macho aqui em Pombinhos, amor tá igual roda gigante o que foi? vamos aqui, gente o blog de hoje é desse babado a gente vai ou não vai, viado? o que você está aprontando? eu não sei nem sei o que a gente vai fazer agora o que você quer comer essa aí aonde tem essa aí aqui? na verdade ele quer comer outra coisa, né? rola, mas não acha tá, né? fazer o que? é o que tem pra hoje ele vai ter que aceitar o babado mas é isso, então no blog de hoje a hora que a gente for fazer mais arte eu mostro porque eu sou dessas eu não ligo mesmo um beijo 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 beijo